De essas coisas, a band aqui na minha cidade não tá pegando há um tempão Record não pega há um tempão SBT, pelo amor de Deus, SBT Novelas mexicanas, eu tô sem novelas mexicanas aqui Sem saber fazer meus dramas, cara Drama, cê sabe o que é ficar sem drama É impressionante, eu tô sem drama Eu não tô conseguindo fazer drama mais Impressionante, cara E SBT compra quase anjos, vai